É o do PP, primeiro vice-presidente da Casa, vota da mesa. Peço mesmo respeito ao voto de todo mundo, ao voto do vice-presidente da Casa. Senhor presidente, deputados, deputadas, todos nós estamos emocionados. Todos nós estamos atentos, julgando a nós próprios, respeitando consciências. Eu quero dizer ao Partido Progressista, que ativou questão, mas em desacordo com a posição do meu partido, eu quero dizer, meu presidente querido, continuai sendo leal à sua pessoa como presidente da Casa. Quero dizer ao meu governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, que sonhou com a mudança, que vai transformar o nosso Estado. Em defesa da Constituição, em defesa da democracia, não sim, não ao voto, contra o impeachment. Justificando o voto do deputado Valdir Maranhão, nós temos 57 votos, não, deputado Everton Rocha.